A Lenda da Diabóquia A Lenda da Diabóquia A Lenda da Diabóquia Sim, a Lenda da Diabóquia Ela passa sempre ao anoitecer Durante um ano inteiro Mas mais Nesta época do ano No outono Ó Nina Eduardo, isto são lendas Histórias antigas Mas eu vi! Eu vi! Ela disse assim A passar por cima de nós Como se fossem Muitos passarinhos